Não seja estranho, ok? E então pessoal, sejam bem-vindos finalmente ao episódio 10 da nossa série de GTA San Andreas E bem, para o episódio de hoje nós iremos realizar 5 missões do modo história do game Que são elas as missões? A missão de volta à escola, a missão oportunidade de fotografar, a missão Dizzy, a missão T-Bone Mendes e a missão Mike Toreno Finalmente estamos no episódio 10 pessoal Ai, ai, eu sei que eu demoro demais para postar esses vídeos aqui de GTA San Andreas aqui no canal Mas finalmente chegamos no tão sonhado episódio 10 para continuar aqui com a nossa série aqui no canal E bem, para começar esse episódio de forma boa nós iremos realizar as missões, ou melhor dizendo, as aulas de pilotagem lá na autoescola de San Fierro Então, vamos em direção até lá Antes de tudo eu só queria dizer que eu não vou pegar 100% em todas as provas, não vou pegar ouro em todas elas Porque bem, é bem complicadinho pegar ouro em todas as provas, beleza? Então, eu vou fazer de qualquer jeito e também vou acelerar o vídeo para que vocês não fiquem enjoados aqui da minha jogatina, beleza? Então é isso, vamos em direção aqui na marca vermelha E quando eu terminar todas as provas, eu retorno com vocês Então, fica aí com a aceleração do vídeo e já volto Então, fica aí com a aceleração do vídeo e já volto Então, fica aí com a aceleração do vídeo e já volto E aí com a aceleração do vídeo e já volto Se inscreva no canal. 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 Então, vamos em direção até a próxima missão aqui desse vídeo, que é a missão oportunidade de fotografar. Então, vamos até lá. Vá pegar o Cesar. Muito bem. Ocorrerá essa reunião dessa organização. Bom, então, vamos pegar aqui só esse caminho pra que a gente consiga ir em direção até a localização do Cesar bem mais rápido, beleza? Muita gente se confunde, é só você pegar essa ruazinha aqui perto do Aeroporto Internacional aqui de San Fierro e ir em direção a essa ruazinha aqui que está subindo, beleza? Só um minutinho que eu já irei explicar a direção que a gente vai tomar aqui em frente, vai seguindo aqui em frente, vira aqui à direita e pega esse túnel, para que assim a gente continue em frente e lá na frente aqui desse túnel a gente vire à esquerda, beleza? Então, vamos até lá, vamos chegar aqui, virar à esquerda. Só toma cuidado aqui, pessoal, porque, bem, nessa parte rural, vocês estão ligados que os carros são tudo desgovernados, né? Então, tomem cuidado, beleza? Porque, bem, moto mais carro desgovernado não é uma combinação muito boa, então, certifique-se de estar bem preparados e também atentos quanto a isso, beleza? Então, vamos chegar aqui, nossa próxima rota será pegar essa esquerda e seguir em frente, que a gente já vai chegar aqui perto do Cesar e depois ir em direção até Angel Pine. Então, vamos até lá, vamos pegar aqui, adiante aqui para que a gente também não fique muito perto desses carros. O Cesar vai estar aqui perto desse outdoor, então, vamos até lá. Beleza, então, vamos entrar no carro do Cesar. Vá para Angel Pine. Muito bem, então, como eu falei, agora a gente precisa ir até Angel Pine para saber onde e quando, na verdade. Na verdade, não exatamente onde e quando, mas saber quem são os integrantes dessa organização, pois assim, iremos descobrir quem está por trás dessas coisas que estamos investigando. É o seguinte, pessoal, duas notas aqui para vocês, para que vocês tenham ciência de umas coisinhas aqui, adiante aqui dessa missão. É o seguinte, a gente precisa pegar toda essa rodovia, pois assim, será uma ligação direta para Angel Pine. O único, porém, é que essa rodovia é longa e, como eu falei, os carros estão desgovernados. Então, certifique-se de também não capotar e também não tomar hit por outros carros ou caminhões adiante. Como vocês estão vendo ali, o nosso companheiro ali já estava quase capotando. Então, certifique-se também de não tomarem dano como eu acabei de tomar. E também, não se apressem com o carro do Cesar, tá? Porque a direção desse carro é muito dura e se você ficar com muita pressa, é bem capaz de você também se ferrar adiante aqui na missão, beleza? Aliás, eu mesmo já me ferrei bastante capotando o carro dele aqui e fracassando a missão. Então, tome cuidado, beleza? Então, vamos até lá. Quando eu chegar perto da localização de Angel Pine, eu retorno aqui com o vídeo. Então, chegando até lá, eu já volto. Muito bem, então. Quase chegando aqui da localização onde ocorrerá a reunião aqui em Angel Pine. Vamos tomar só mais um cuidadinho, né? Porque, bem, todo cuidado é pouco. Eu quase capotei agora só de chegar naquela lombadinha ali na grama. Então, vamos em direção aqui à marca vermelha para continuar a missão. Suba no telhado. Muito bem, então. Vamos só tomar aqui um cuidado, tá? Porque é bem capaz de alguns veículos darem ré e o Cesar estar atrás deles. Então, tomem cuidado para que vocês não matem o Cesar. Fotografe o rosto de cada alvo, mas seja rápido e certifique-se de dar um bom zoom. Ok, então. E aí, vamos lá. Vamos lá, homens. RIDER! Tu Shermhead! This business is bigger than any gang, esse. RIDER! Little bitch! Esse cara faz-se realmente sério. Isso é T-Bone Mendez. O que agora? É isso aí? Ei, quem é o gringo? Eu não gosto de ver com esse cara. Isso é mais do que um pouco de um produto que a gente tem um produto. Isso é uma organização sério. O que são esses cães estão lá? Eu sei um pimp quando eu vejo um. Eles são tão inteligentes sobre isso. Não há nada intercâmbio de intercâmbio. Missão concluída e respeito aprimorado. Use sua câmera para dar uma olhada em Sanferro. Quem sabe o que você pode descobrir? Bem, ao término dessa missão, nós agora desbloqueamos mais um dos coletáveis do jogo para atingir o 100%, as fotografias ao redor de Sanferro. Então, caso vocês queiram também concluir o 100% aqui do jogo, vocês deverão também ir atrás dessas fotografias, beleza? Aliás, eu dou uma dica aqui para vocês, caso vocês queiram ir atrás dessas fotografias, certifique-se de ir de noite atrás delas, beleza? Porque, bem, é bem notório que vocês consigam ir atrás delas por causa de uma luzinha que sobrevoa o local onde vocês irão fotografar essas fotografias, beleza? Então, vamos até lá, até Sanferro, para realizar a próxima missão aqui desse vídeo, que a missão Dizzy. Finalmente, iremos descobrir quem está por trás dessa organização criminosa. Então, vamos em direção até lá, até a garagem do CJ, para realizar essa próxima missão. Então, chegando até lá, eu retorno aqui com o vídeo. Então, eu já volto. Muito bem, então, chegando novamente em território urbano, vamos realizar a próxima missão aqui, perto da garagem do CJ, que é a missão Dizzy. Então, vamos chegar até lá. Ai, velho, Sanferro é uma cidade muito bonita, velho. Pelo amor de Deus, velho. É uma das cidades que eu mais gosto aqui no game, velho. Muito bem, então, vamos parar aqui a nossa freeway e ir em direção à próxima missão desse vídeo, que é a missão Dizzy. E aí, velho, Sanferro é uma cidade muito bonita, velho. É isso aí, velho. Ai, cabrón. Ei, mano, você tem os filmes desenvolvidos? O que é isso, Woozy? Ei, Carl. Eu estava apenas explicando para o seu irmão que nós somos amigos. Ah, sim? Olha, Woozy, eu preciso fazer alguma informação de você, mano. O que exatamente você quer saber? Quem são esses putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the loco syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Ei, then he my way in. How do I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club, in that old fortress, under the Gamp Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. Vá para o clube do Jizzy. Vocês viram que na QtCN a mão do CJ estava totalmente quebrada, velho? Que bizarro, mano. Mas, enfim. Bem, agora sabemos qual é o nome da organização por trás dos negócios. Ela se chama Locosindicate e mexe essencialmente com drogas. E para começar a botar os planos deles por água abaixo, iremos começar pelo Jizzy, que é a nossa chave de entrada. Ele se encontra na Cúpula do Prazer, perto de uma das pontes de conexão aqui de Sanfiero, que é o seu local principal. Então, vamos em direção até a Cúpula do Prazer, para dar adiante a missão Jizzy aqui no jogo. Porque essa seria a parte 1, que foi a QtCN que a gente acabou de ver ali na garagem do CJ. Então, a parte 2 é dando continuidade lá na Cúpula do Prazer, que é o clube do Jizzy. Então, vamos descer aqui esta rua, depois virar à esquerda e seguir em frente, que ali está a Cúpula do Prazer. Então, vamos até lá, parar aqui a nossa frio, hein? Descer dela e ir em direção à missão Jizzy. Não, não, não é sobre eles, não é sobre você, playa. Eu ouvi que você era o cara com a hook-up, e você era o cara que eu precisava ver. Eu ofereço meu serviço. Digo, o que? Sim, sim, eu estou no tempo, tudo que você quiser, eu posso fazer. Para um cara como eu, para trabalhar com... Para um cara como Jizzy B? Bem, agora que você menciona isso, eu tenho um problema. Não, não é problema, algo um pouco de um músculo como você pode fazer, porque você me, eu sou intelectual. B****s, eu vou lá para a bar e fixe a pimp e a drink. Olha, eu tenho apenas dois olhos, e em essas estrelas você tem que ter mais de nada. Você tem que ser como uma floresta, você tem que ser, sabe? 100 olhos, todos os olhos. Não, 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 não. Você é meu player partner agora, Jizzy. . . . . . . Para fazer as coisas desmoronarem, devemos fazer com que o Dizzy tenha confiança em nós. Então, para começar a ter essa confiança, devemos realizar alguns favores que ele está nos pedindo e oferecer os nossos serviços. Muito bem, então. Para o primeiro serviço, nós iremos deixar aqui uma de suas prostitutas em um dos motéis, ou na verdade, hotel aqui de San Fierro. Então, vamos em direção até lá. Já estamos chegando aqui perto, vamos só ajeitar aqui um pouquinho. Meu Deus, estava passando umas gaivotas pela parede. Detone o cafetão em Hasbury. Muito bem, então. Como na Cute Zenit o Dizzy também nos pediu para que a gente lide com um tal de cafetão que está incomodando os negócios do Dizzy, nós iremos apagá-lo em pedido do nosso querido e famoso, o mais famoso na verdade, cafetão aqui de San Fierro. Então, é o seguinte, a partir de agora a gente também tem um tempo determinado, tá? Então, vocês também se certifiquem de ser o mais rápido possível, tá? Eu me compliquei aqui agora porque eu peguei um caminho totalmente nada a ver, mas enfim. Na verdade, não estão nada a ver, mas enfim, vai dar de cara lá com o cara que a gente precisa matar. Então, vamos aqui chegar perto da localização dele para que a gente execute ele. Então, vamos lá. Chegando aqui perto de Hasbury, vamos sair aqui do Gigolo móvel e assassinar este cara. Beleza, então, vamos voltar para o Gigolo móvel e atender o Dizzy. Salve a garota do Dizzy. Muito bem, então, mais um pedido aqui para o Dizzy e dessa vez a gente tem uma barra de vida de uma de suas prostitutas. Ela está levando uma surra de um de seus clientes e o Dizzy claramente não está nada contente com esse tipo de situação. Então, a gente precisa dar uma lição nesses caras. Então, vamos aqui virar a esquerda e depois a direita, descer e pegar aqui o trilho de trem para que a gente dê de cara lá com os caras que estão batendo em uma de suas prostitutas. Então, vamos lá. Chegando aqui perto do distrito de Foster Valley, vamos aqui virar a esquerda. Que eles estão aqui debaixo dessa ponte. Então, vamos lá. Elimine os dois apostadores. Vamos lá. Vai ser com a pistola silenciada mesmo. E é isso. É nóis. Agora, mas antes de tudo, olha isso aqui, velho. A menina já manda pisoteada mesmo e ainda pega o carro dos caras, velho. Ai, ai. Vamos lá. Eita, não bate em mim, não. Vá para o hotel em Downtown. É, a bicha tava... Ficou brava, pisoteou nos caras, ainda roubou a Kombi dos caras e quase bateu no nosso carro. Ai, ai. A vingança nunca é plena, mata alma e é envenena. Mas enfim, vamos em direção ao hotel onde a gente deixou a nossa primeira prostituta aqui na missão. Para que a gente dê uma lição nela e também dê uma lição no pastor ou padre que está tentando converter, entre aspas, a nossa prostituta. Porque, bem, ele não está exatamente convertendo e vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer mais adianta aqui na missão, tá? Então, vamos em direção até lá, o hotel. Ai, ai. Vocês vão saber o que eu estou querendo dizer? Só pela legenda dos diálogos aqui do padre com a prostituta. Então, vamos aqui virar aqui à direita, chegar aqui perto. Mano, tá muito difícil controlar aqui com essa chuva, mas enfim, vamos lá na marca vermelha. O Senhor me enviou para salvar sua alma de pedaço, harlot. Vá no carro e retirar sua filthos vestimentais, para que eu possa melhor olhar para a tua corrupção. Tire o pregador e sua vigilância de circulação. Enfim, tem um método bem mais fácil de matar aqui o padre, que é encurralando ele aqui, na parede. Mas... Nós precisamos mais do que o padre com a justiça do padre. Não se preocupe, garota. O padre com a justiça do padre vai vir para a nossa ajuda. Agora, só continue a se vestir. É isso aí. Põe sua mão lá. Ah, eu sou um... Nossa, eu sou um kengo, mano. Não é possível. Enfim, mas vocês entenderam o que eu queria fazer. Eu queria encurralar ali o padre naquela parede, para que assim a gente comece a atirar e também explodir a limusine onde eles estão. Mas como eu sou um tanso, eu simplesmente deixei os caras vir. Mas enfim, vamos em direção até eles. Eles também têm seguranças ali, patrulhando a sua volta, tá? A sua retaguarda. Então, fiquem bem atentos enquanto é isso. Essa chuva também não tá ajudando, mano. Pelo amor de Deus. Bem, eu preciso ser rápido, porque eles vão chegar ali naquela rua que está subindo. Eu falei para vocês prestarem atenção nos diálogos do padre com a prostituta, não falei? Ai, ai, que conversão, nada, cara. O cara tá se aproveitando ainda. É só mais um cliente para o Dizzy, velho. Enfim, vamos então aqui metralhar o padre. Os caras já estão começando a metralhar também de volta na gente. A gente precisa ser o mais rápido possível, mano, porque a gente não pode perder tempo, porque eles perdem velocidade aqui em plano nessas ruas que estão subindo, beleza? Então, vamos até lá. Ele vai virar aqui naquela direita, já que eu tô sendo lerda para tentar matar ele. Então... Que isso, velho? Beleza, então... Chegaram aqui perto... Eita! Vamos tentar explodir esses caras aqui primeiro, que eles já estão enchendo o saco, mano. Vou tentar executar esses seguranças aqui que estão protegendo a sua retaguarda. Exatamente, já vai de base. Valeu, falou! É nóis! Agora só falta o padre mesmo com a prostituta. Então, vamos em direção até eles, para que a gente assim finalize eles e encerre a missão. Então, vamos lá... Então, vamos lá... Lá... Beleza! Ok, então... Muito bem, então... A missão concluída, mais 3 mil dólares e também mais respeito aqui para nós. Junto de brinde com dois níveis de procurado atrás de nós. Então é o seguinte... Ao término dessa missão, a gente também vai receber uma ligação do Uzi. Só que como a gente também está com dois níveis de procurado atrás de nós, a gente precisa repintar e também consertar o nosso carro, para que assim a gente não fique com a polícia na nossa cola. Então, vamos em direção até o Pen Spray, para que a gente repinte e conserte o nosso carro, beleza? Então, vamos virar aqui à direita, para que assim a gente se livre da polícia. Vamos lá... Não quero ficar perto desses taxistas, porque eles me dão dor de cabeça demais. Nossa, mano, eu odeio taxistas nesse jogo, vocês não têm noção, velho. Quantas inúmeras vezes esses bichos ficaram me... Me atrapalhando nas gravações, velho. Ainda por cima, quebrando meu carro. Vamos em direção aqui, no Pen Spray. E repintar o nosso carro. Muito bem, então. Vamos aqui, sair do nosso carro e receber a ligação do Uzi. Então, vamos atendê-la. E assim, desbloqueamos as missões do Uzi, lá na casa de apostas. Mas não iremos realizá-las aqui nesse vídeo, pois nós iremos realizar a próxima missão aqui da Cúpula do Prazer, que é a missão T-Bone Mendes. Então, chegando lá no clube do Dizzy, nós iremos retornar aqui com o vídeo. Então, vamos até lá. Muito bem, então. Chegando aqui perto da Cúpula do Prazer com outro carro, porque eu, incrivelmente, explodi o Gigolo móvel. Então, pegando aqui o Flash, que é esse carro aqui que eu estou dirigindo. Vamos nos jogar aqui. Foda-se mesmo. E ir em direção à próxima missão aqui desse vídeo, que é a missão T-Bone Mendes. Agora, só me escuta, ok? Agora, é muito importante que você escuta comigo. Eu não sou um amigo, não sou um amigo. O que você acha? O que você e o Mike acha que eu sou um cara bonita para vocês? É isso vocês têm um jogo? Agora, esse aqui é o maldito músculo que eu estava falando sobre. Carl T-Bone, e em reversa. O que você acha? Órale, esse. Não se preocupe, nós vamos atrás. E aí, homens, não serão um lixo de lixo. Liabilidade? Liabilidade for o quê? Agora, há três de nós e eu estou ganhando 20%. O que tipo de matéria é isso? É o que você faz, cara? Você e o Mike. Eu vendi minha alma para vocês. E isso é o que vai acontecer de mim, né? Me dá um 13%? Você sabia o negócio? Você concorda. Além disso, nós poderíamos ter sido 5%. E aí, 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 Vá até a van emboscada. Bem, nessa missão aconteceu um pequeno imprevisto. Uma das vans que estava carregada de pacote com drogas foi emboscada. E vários carinhas estão roubando vários pacotes. Então, devemos recuperá-los e entregá-los de volta ao Dizzy e ao T-Bone na Cúpula do Prazer. Então, vamos chegar até lá para que assim a gente consiga recuperar esses pacotes. Então, vamos até lá. Ok, então chegando aqui perto da van emboscada, vamos acionar uma Q-T-San. Casse os motoqueiros e pegue todos os pacotes. Muito bem, então. Para que a gente consiga pegar esses pacotes aqui de cada motoqueiro, nós devemos também, né, de preferência de vocês, matar os motoqueiros e também pegar os pacotes dropados por eles, tá? Mas também tem um jeito bem mais fácil de vocês também pegar sem nenhuma dificuldade. Que é o seguinte, vocês cheguem perto aqui, como estou mostrando aqui para vocês, apertem bolinha ou CTRL no teclado aqui do PC. E assim, o pacote será coletado. Sem você precisar sair da sua moto e também assassinar os caras que pegaram e roubaram os pacotes. Então, vamos até lá. O próximo está aqui à nossa direita, então acho que ele vai tomar aqui a direita dele também. Ele vai... Mano, se ele virar aqui, ele vai bater de frente comigo, mano. Vamos lá, então. É isso mesmo. Muito bem, então. Traga os pacotes de volta à Cúpula do Prazer. Velho, facinho demais, cara. Meu Deus do céu, velho. Easy peasy lemon squeeze, cara. Muito bem, então. Vamos em direção até a Cúpula do Prazer para entregar todos os pacotes que foram roubados e devolver ao Dizzy e ao T-Bone. Então, vamos até lá. Saindo aqui da moto, vamos em direção à marca vermelha. Missão concluída, mais 5 mil dólares e respeito aprimorado. Bem, a gente não precisa explicar novamente essa ligação porque eu expliquei no vídeo passado. Mas, enfim, vamos em direção até a última missão desse vídeo, que é a missão Mike Toreno. Então, vamos até lá. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist fall. Brother, hey, homens, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, homens? Hey, partner. T-Bone, look. It's a car. Now, he's a real hero out there. What's that? See? We still good. What, are you right, the stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying they luck. Mike, Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, who are you? Okay, just keep talking. Hey, homens, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the Ye shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we going to do? How the fuck are we going nowhere here? He's got his phone. He's going to talk to us till his battery runs out. Come on, we got to bounce. All right, let's jet. Got to make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gauze. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or a landfill or something? There's a building site in Doherty. Thank you. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Muito bem, então, um tal de Mike Toreno está em apuro, já que ele está junto da van que foi roubada por outros carinhas aqui em Sanfiel. Então, devemos salvá-lo antes que sua bateria acabe. Então, vamos até Doherty, para que a gente consiga o sinal onde ele foi encontrado da última vez. Eita! Ok. Vamos virar aqui à direita. Estamos quase chegando. A última localização dele aqui foi perto do canteiro de obras aqui, perto da nossa garagem. Então, vamos até lá. Chega tomando cuidado aqui, para não bater nesses carros. Eita, eita. Ok, então. Vamos lá. A dublagem dele, mano, é muito boa, velho. Não dá. Contagia, velho. Ok, então, a próxima localização aqui do Mike Toreno é aqui nas docas. Então, vamos lá. Eu estou falando, é muito boa, velho. Rápido. Ok, então, a próxima localização aqui é no aeroporto de San Fierro. Então, vamos até lá. Use a Indie. Indicação do sinal para encontrar a van. Então, é o seguinte. Quanto mais a gente fica perto aqui do Mike, mais o sinal da van vai aumentando. E assim, a gente consegue saber onde está o Mike aqui no aeroporto. Na verdade, na pista de pouso do aeroporto. Então, vamos até lá. A gente já consegue localizar eles aqui bem no finalzinho da pista. Então, vamos lá. Rápido. Aqui eles estão. Muito bem, então, vamos em direção até eles para que assim eles saiam da van e podemos executá-los a sangue frio. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já pode ir parando, filho. Já pode ir parando. Pode ir parando. Nossa, o outro lá já foi de base também. Derrapou até não sei onde. Ah, já furou um. Ô, nego. Ele furou outro pneu desgramado, velho. Nossa, por que você parou agora, velho? Ah, mano. Pera, pera, pera. Vamos lá. Ah, não. Eu fui com a T7, mano. Ai, mano, eu vou morrer. Deixa eu trocar o pé, esse meje... Vai, vai, vai. Finalmente. Quase morri, mas beleza. Ai, mano, vamos lá, hurry up. Apúrate, apúrate. É hora de ir, T-Bone. Quem é isso? Ei, é um dos Jizzy's clowns. Relax, velho. Você ouve isso? Nós temos que torcer essa van com a coca em ela. Ei, chale, velho, não estamos torcendo nada. Isso é um descanso, mas fazer 20 para a vida é um pouco mais do que isso. Entende, amigo? Ei, é certo, mano. Vamos fazer isso e ir para o inferno. Ei, quem é que você disse, paiasso? Isso não é um comissão. Exatamente. Eu chamo de shots aqui. Agora,閉ma e vamos lá. Muito bem, então, destrua a van. Deixa eu poupar aqui o trabalho de vocês. Só colocar aqui uma 7 Uncharted. E explodir a van. Caia logo fora daqui antes que a polícia chegue. Leve o Toreno para longe da van em chamas antes que a polícia chegue. Então, vamos entrar aqui na limusine e cair fora daqui o mais rápido possível para que a polícia não nos ache. Só que é o seguinte, saindo aqui do aeroporto, a gente vai conseguir 3 níveis de procurado atrás de nós. Então, não vai adiantar muita coisa. Então, vamos sair aqui do aeroporto e começar a dar no pé para o Pen Spray. Então, vamos em direção até lá. Livre-se do Shira, siga para o Pen Spray. Então, é isso. Vamos dar o fora daqui. Já tem vindo helicóptero atrás de mim. Deixa eu pegar aqui o caminho dos trilhos. E depois virar aqui da esquerda e subir aqui para a rua de cima. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Meu Deus do céu. Olha o helicóptero vindo já. Meu Deus do céu. Não vem não, bicho. Ok, vamos chegar aqui perto do Pen Spray. Para de atirar. Para de atirar que a gente não precisa mais de policial nenhum. Vamos lá, vamos lá. Vamos virar aqui à esquerda e adentrar no Pen Spray e nos livrarmos dos tiras. Volte para a Cúpula do Prazer. Mudando para a mesma cor, mas... Ok. Quanto tempo você trabalha com o Jizzy? Eu não te vejo antes. Just got in the town last week. I done a couple jobs here and there. Just got in the town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. I like... Look, man, chill. I've been to Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Hey, get up! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? Alright, I've seen enough here. Hey, there was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Muito bem, então. O jogo agora nos apresentou o terceiro integrante que estava faltando na organização. Finalmente, ele nos apresentou o Mike Toreno. E também o Mike Toreno já sabe quem somos nós. Então, já fiquem bem de olho nesse cara, porque ele vai ser um personagem bem importante aqui adiante no jogo. Então, fiquem de olhos abertos para descobrir o desenrolar da história aqui do GTA. Então, vamos em direção até a Cúpula do Prazer, para que assim a gente encerre a missão e também consiga trazer de volta o Mike Toreno em segurança aqui para o Clube do Dizzy. Missão concluída e mais 7 mil dólares e respeito aprimorado aqui para nós. Então, é isso. Finalizamos aqui a última missão aqui da Cúpula do Prazer e também a última missão aqui deste vídeo. E é assim que encerramos mais um episódio aqui de GTA San Andreas aqui no canal, galera. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse décimo episódio até aqui. Eu espero também que vocês estejam curtindo aqui esta série. É bem complicadinho ficar gravando essa série aqui no canal, porque precisa de silêncio, precisa da cooperação do computador, porque ele é uma caca. Então, desculpem se eu estou demorando aqui para postar os episódios aqui dessa série e também de outras séries aqui do canal. Mas eu vou tentar, pelo menos tentar no caso, aumentar aqui a frequência aqui de vídeos desta série e também de outras que estão chegando ao seu fim aqui no canal, beleza? Antes de tudo, eu também queria desejar um feliz Natal aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham muita saúde, muita alegria para você e suas famílias, para que vocês também tenham tudo de bom nesse Natal. Eu sei que o ano de 2020 foi um ano bem conturbado para todos nós, mas eu espero que vocês e suas famílias estejam bem, de saúde, de alegria e que vocês também tenham um ótimo ano novo e um ótimo 2020 para vocês e para todos nós. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho